O curso eu posso definir como inspirador. Eu cheguei aqui de uma forma e mesmo sendo um curso curto, eu vou ser aqui transformado porque realmente é uma pegada muito legal, muito dinâmico. É muito bacana para você ampliar seu conhecimento sobre o tema de criatividade e design thinking. As expectativas eram inúmeras e curti muito cada momento do curso, pessoal, professor, não tem o que falar, espetáculo. Então, para mim, que cuido de rede social e de canal de conciliação, tentar inovar e pensar em coisa diferente, que é algo muito operacional do que eu faço, fez super sentido. Às vezes, quando a gente tem algum conteúdo na internet, eu acho que falta, de repente, um pouco do tete a tete para a gente entender um pouquinho melhor sobre isso. E aí, eu pesquisando sobre alguns cursos, eu também encontrei o Marcelo, que é uma figura que eu me identifiquei logo de cara e pensei, né, por que não? E com a espalda da ESPM, acho que deu aquele estalo que faltava para eu optar por esse curso. E a gente pode ser criativa. Eu pensava, não sou criativa. E, assim, eu percebi o quanto a gente pode ser e, sim, é possível ser criativa. Abre muitas possibilidades. Você ganha muitas sugestões, até de literaturas, para você ampliar seu conhecimento. Abre muitas portas para você buscar, talvez se interessar. Se você tiver afinidade sobre o tema, você pode buscar conhecer muito mais também. Eu já acompanho o trabalho do Marcelo há bastante tempo pela internet. A questão de design thinking, criatividade. Então, para mim, está sendo uma experiência bem inovadora, bem fortificante aí para mim. Eu acho que foi bem massa. Bem legal no sentido de todas as referências e como você expôs toda a cronologia da aula, assim, a didática. Na verdade, a gente veio fazer juntas, porque, não sei, a gente está em um momento aí de pensar em coisas novas. E eu gostei muito, assim, acho que vai muito do que a gente vai fazer com isso, com esse conteúdo agora, né? É muito bacana, conceitos super modernos, aula muito dinâmica, passa voando, então eu super recomendo. Para mim, a escolha, assim, foi muito certeira. Tentar inovar dentro da minha área e com o Marcelo, com o respaldo da SPM.